Desafio do papel A tenta vazou dele Tá, agora é a vez dela, hein? Cadê o Ola? Boa! Boa! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tá aqui em cima, você deixou Mano, ela nem conseguiu jogar papel, velho Próxima Vai, 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 vai! Vai! O que que ganhou, você conseguiu? Nada! Eita, eita, eita! Eita, eita, eita! Deu certo? Eu acho que foi quase Foi pertinho Vai, três, dois, um, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Toma, 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 toma! Filha da puta, faz tudo! Ele é muito bom! Ninguém! Só ele! Só ele conseguiu! Eu confio lá no Jogsons! Um! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, caralho! Vai, vai! Vai, vai, nada! Eu sou foda! Não é nada! Vai, vai! Vai, vai! Obrigado.